E aí galera, tomando um paldinho aqui para refrescar o estresse. Ainda tem chuvinho, né? E aí caiu uma... Começou a chegar uma chuvinha aí daquelas... Molha bobo, né? Chuva de verão. Aqui na... Sol e chuva. Embaixadão do... Dentro... Como é que é o nome? O parque, né? Parque. O parque, o zoológico e o... E o bosque? Não, bosque, né? Chamava o bosque. Igual que o pessoal sabe que é. O zoológico, mas não sei lá, bosque. E aí a chuva chegou mesmo. O negócio com a solange já caiu fome. Tô com medo da chuva. Dá pra dentro do carro. Lá embaixo tá vindo o carro, lá no... É na... Na chuva. Até o cara do... 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 Do caldo que caiu fora, eu também tô saindo forte. Gente do céu. Pedágua legal. Deus olha o vendedor de algodão doce, né? Tá vindo na chuva. Essa chuva não mata ninguém, não. Não é isso só, cara. Até quando eu era... Quando eu mostrava pra vocês aqui, ó. Quando eu era moleque, eu treinava nessa subida. Aqui ia dar mais ou menos... Seiscentos metros, eu vinha. Eu vinha dar tiro aqui. Que as falavam. Não tiro de... De... De espingarde. Tiro de correr. Eu saia lá de baixo, lá. Eu vou mostrar pra vocês. Lá de baixo. E subia até lá em cima. Tu vendeu até... Lá, lá em cima. Fazer uns vinte, trinta... Fazer uns vinte, trinta tiros. Não é porque eu corri no... Eu corri no final de pote da escadela. Ó o cara que vinha ali. Rapaz, eu vou me esconder aqui que o negócio tá molhando. Vai. Ó, apagou lá. Vai aqui. Nossa. Tá vendo? Choveu. Chuvinha gostosa. E eu preciso escondida a chuva. Vai, a chuva semana que vem? Chuva semana que vem? Que maravilha.